Volta às aulas no Supermercado AM. Estamos com uma grande variedade em material escolar esperando por você. Além de ofertas imperdíveis nas demais sessões, não perca tempo. Venha e faça as suas compras. Temos o melhor preço à vista e aceitamos todos os cartões. Lembramos ainda que tendo em vista o desbloqueio de crédito do cartão Bolsa Escola do Governo, aceitaremos da compra do seu material escolar. Supermercado AM, Rua Frei Renato, número 70, bairro São José.